Hoje temos um caminhão de notícias para você tricolor. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreva no canal. Porra! A primeira notícia é uma decisão conjunta entre Santa Cruz e Sport Marcará os duelos pela semifinal do Campeonato Pernambucano de 2024, torcida única. Atendendo a um pedido da Polícia Militar de Pernambuco, PMPE, e visando evitar incidentes de violência, os dois clubes aceitaram a medida, que será formalizada nesta terça-feira, 5. Ambas as agremiações reconhecem a importância de resguardar a segurança de todos os envolvidos e entendem que a torcida única pode contribuir para isso. Cada clube contará com o apoio de sua torcida em um dos jogos, garantindo assim equidade no apoio das arquibancadas. O presidente do Santa Cruz, Evandro de Carvalho, reforçou sua posição a favor da torcida única, citando o exemplo de São Paulo, onde a medida reduziu significativamente as ocorrências policiais em eventos esportivos. A torcida única é uma solução imediata, afirmou o mandatário. Essa iniciativa surge em meio a preocupações crescentes com a segurança nos estádios, especialmente após incidentes recentes, como o ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza por uma torcida organizada do esporte durante um jogo pela Copa do Nordeste. Diante disso, o presidente Evandro de Carvalho anunciou sua intenção de solicitar a adoção da torcida única em todo o território nacional à Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Com essa medida preventiva, os clubes demonstram seu compromisso em promover um ambiente seguro e pacífico para a prática esportiva, preservando a paixão pelo futebol sem expor os torcedores a riscos desnecessários. Que esses jogos sejam marcados pela rivalidade saudável e pelo fair play dentro e fora de campo. A segunda notícia é que nesta segunda-feira, 4, o esporte encaminhou uma solicitação à Federação Pernambucana de Futebol, FPF, pedindo que os dois jogos da semifinal contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, sejam realizados com arbitragem de fora do estado. A informação foi divulgada pelo repórter Vinícius Calado, da CBN, e confirmada pela Folha de Pernambuco. Durante esta edição do estadual, o esporte já mostrou seu descontentamento com a arbitragem da competição. Na vitória sobre o Afogados, por 2x0, o comitê gestor rubro-negro deu uma coletiva para criticar a atuação do árbitro Michelangelo Almeida. Como resposta, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, chegou a dizer que escalaria o árbitro para apitar o jogo seguinte do Leão. Contudo, isso acabou não se concretizando. A terceira notícia trata do Santa Cruz que avançou dois importantes degraus rumo ao seu futuro ao garantir sua vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano após derrotar o Central por 1x0 no último sábado. Além disso, o tricolor do Arruda também assegurou sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, em uma jornada repleta de conquistas para o clube. Em entrevista ao programa Léo Medrado e Traíras, o gerente de futebol coral, Francisco Salles, revelou detalhes sobre os contratos firmados com cinco atletas-chave, visando garantir estabilidade e planejamento para o futuro do clube. Dentre esses jogadores está o centroavante Gilvan, que se tornou o herói da classificação no estadual ao marcar o gol decisivo saindo do banco de reservas. Francisco Salles explicou o raciocínio por trás desses contratos mais longos, destacando a segurança oferecida aos jogadores e a intenção de valorizá-los como ativos do Santa Cruz. O gerente de futebol detalhou os acordos com os atletas, como no caso de Pedro Bortoluso e Henrique Lordelo, além de ressaltar o potencial de jogadores como Matheus Melo e Felipe Cardoso, que agora são considerados ativos valiosos do clube. Um dos pontos interessantes da negociação foi a forma como o Santa Cruz convenceu Gilvan a optar pelo clube, apesar de ter um acordo apalavrado com o 13PB. A grandeza e o potencial do Santa Cruz foram fatores decisivos nessa escolha, com o clube garantindo ao jogador um contrato até o final do estadual do próximo ano, oferecendo estabilidade e perspectivas promissoras. Além disso, ficou acertado que, caso Gilvan não consiga um clube no segundo semestre, o Santa Cruz assumirá o compromisso de pagar apenas um salário mínimo ao centroavante. Essa medida demonstra o comprometimento do clube em proporcionar segurança financeira aos seus jogadores, mesmo em cenários adversos. Essas negociações refletem o esforço do Santa Cruz em planejar seu futuro de forma sólida e estratégica, valorizando seus atletas e garantindo sua presença competitiva nas próximas temporadas. Com uma gestão transparente e comprometida, o clube está preparado para enfrentar os desafios que estão por vir.